Depois do regaço do décimo caldeira com o lendário Mystifier, estamos honrados em anunciar a primeira atração internacional que trazemos para São Carlos, no dia 5 de abril, sábado, a partir das 23 horas, no 7 Pub, diretamente da Croácia, Warhead. Na ativa desde 2002, a banda divulga seu álbum de estreia, lançado em 2011, Still No Signs of Armageddon, que traz uma mistura de Thresh Metal, Old School e Death Metal para nenhum banger ficar parado. Aos croatas juntam-se o Nervo Caos, que se prepara para o lançamento de seu próximo Petardo, sucessor do aclamado To The Death, e marca presença novamente na cidade, mostrando o melhor do Death Metal brasileiro. Além deles, teremos os catarinenses da Crofus, que divulgam seu play mais recente, Eyes of Madness, de 2013, detonando um Death Metal brutal e técnico, e completando o cast, a incinerada, Death Black Metal de Indaiatuba. O evento ocorrerá no 7 Pub, que fica na rua 7 de setembro, 2105, em frente à Câmara Municipal. Ingressos antecipados a R$10,00, na portaria R$15,00. Apoio, Rádio Fuscar, Bebidas Toda Hora, Gás Inflamável e 13 Tattoo. Patrocínio, Indaiá Hotel, Dom Rafael e Pizzaria, Feedback Studio, Real Bonito Discos, Adlibitum, Escola de Música, Som Capital, Companhia do Rock, Realização, Máquina Metal e Programa Mofo. Para os convites antecipados, Gás Inflamável Skate Shop, 13 Tattoo, Companhia do Rock, Real Bonito Discos.